Você é tímido nas suas expressões? Saiba que para um bom empreendedor você precisa transmitir confiança. Veja nesse vídeo 6 dicas para uma confiante linguagem corporal. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Todo empreendedor precisa ser um bom comunicador. Como é que você vai empreender sem transmitir confiança? Não tem como para você empreender. Tem que se comunicar bem. Transmitir conhecimento e autoridade. Seja através de seus conteúdos e produtos ou serviços. E para você se comunicar bem, você precisa conciliar o que fala com seus gestos corporais. Em razão disso, pesquisamos vários perfis de empreendedores natos. E fizemos esse vídeo com as 6 dicas para uma confiante linguagem corporal. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal do YouTube. Isso não te custa nada e ainda nos ajuda muito. Botão vermelho aqui embaixo. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga a nossa página. Está começando a trabalhar agora no marketing digital como afiliado e ainda está procurando fazer suas primeiras vendas? Clique no segundo link na descrição e baixe grátis um e-book de como fazer as primeiras vendas no marketing digital. Segundo link na descrição. Mantenha o queixo sempre erguido. Queixo baixo transmite sensação de inferioridade. Baixar a cabeça, ficar com o queixo baixo enquanto se comunica, transmite ainda o sentimento de desconhecimento, insegurança e até subserviência. Que merda, hein? Sabia não? Portanto, mantenha sempre o queixo erguido quando se comunicar. Durante a sua comunicação, mantenha suas mãos sempre fora dos bolsos. Mãos no bolso podem transmitir insegurança de sua parte, descontrometimento e até desleixo. Nada de mãos no bolso durante suas explanações. Tal qual o queixo erguido, seus ombros devem ficar eretos e para trás. Nada de ombros caídos. Isso significa desplicência e também descomprometimento. Não tenha ser ereto, com o queixo erguido e ombros para trás, quando se comunicar. Faça contato com os olhos. Olhe sempre nos olhos do seu interlocutor. Desviar o olhar nos olhos de sua audiência quando se comunica, muitas vezes quer dizer descomprometimento e irrelevância. Olhando sempre nos olhos, você mostra que está interessado na atenção daquela pessoa e que precisa passar algo a ela. Acertou. Acertou. Ah, miserável. No caso de vídeo, como esse, por exemplo, que estou fazendo, sempre olhe a câmera, como se fossem os olhos de sua audiência. Tenha um aperto de mão firme, porém, sem exagero. Não vá apertar a mão de seu interlocutor, como se fosse um torniquete. Por outro lado, cumprimentar as pessoas com a mão mole, transmitem desplicência, falta de interesse e até desrespeito. Não deixe que pequenos aborrecimentos o deixem com raiva. Você pode medir o tamanho de uma pessoa pelo que a deixa com raiva. Tenha autocontrole e transmita superioridade e irrelevância para os pequenos contratempos, situações inesperadas e aborrecimento. Transmita que aquele ar ou sentimento negativo não o afetou. E por fim, está precisando de mais tempo para se dedicar ao seu negócio? Veja esse vídeo. Quer ter mais tempo para pensar no seu negócio? A plataforma de automação de marketing digital, onde você encontra tudo em um só lugar. Conheça o Lead Lovers, a plataforma de automação de marketing digital perfeita para você. Com o Lead Lovers, você cria uma campanha, automatiza a comunicação e acompanha os resultados com poucos cliques. Dispense designers ou programadores. Crie você mesmo suas páginas do zero ou com nossos templates. Você pode usar seu domínio ou nosso em uma plataforma multi-usuários para que você e seus filiados possam criar novas campanhas. Além de gatilhos e links inteligentes, encurtador de URL, lead scoring, lead tags e suporte totalmente nacional. Sem falar nas principais integrações com Marketplace, gateways de pagamento e Facebook. A solução em comunicação digital para o seu negócio está no Lead Lovers. Então clique no primeiro link na descrição e saiba mais sobre o Lead Lovers, uma plataforma completa para a automação de marketing do seu negócio. O que achou desse vídeo? Dessas dicas para uma confiante linguagem corporal? Diz aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos, contatos e familiares. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens aqui de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.